Quando eu morrer, não faças disparates, nem fiques a pensar ele era assim, mas senta-te num banco de jardim, calmamente comendo chocolates. Aceita o que te deixo, o quase nada destas palavras que te digo aqui. Foi mais que longa a vida que eu vivi, para ser em lembranças prolongada. Porém, se um dia, só, na tarde em queda, surgir uma lembrança desgarrada, ave que nasce e envoo-se a remeda, deixa-a pousar em teu silêncio, leve, como se apenas fosse imaginada, com uma luz, mais que distante, breve.